Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games Nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês como jogar no Instant Games do Facebook usando o computador Beleza? Então os jogos são bem leves, não precisa de um computador assim muito avançado pra você poder jogar os joguinhos Computador antigo aí já vai funcionar bem Então vou deixar essa página aqui na descrição do vídeo, vocês vão clicar no link que está na descrição Vocês vão ser redirecionados pra essa página aqui, beleza? Aí vocês vão na opção acessar o FBIG, acessar o Facebook Instant Games, onde vocês terão acesso aos joguinhos, beleza? Vamos clicar aqui então Aí você já vai cair na página aqui, onde já tem as categorias dos jogos Então a gente tem aqui os slots, tem aqui estratégia, o que mais tem aqui? Tem quebra-cabeça Então tem vários joguinhos aqui que vocês já podem jogar, beleza? Então a gente vai, vamos escolher um aqui Tá, vamos ver qual que a gente vai escolher Eu gosto de quebra-cabeça, vamos nesse Playnex aqui pra ver Vai pedir o login e senha? Aqui basta vocês colocar o login e senha de vocês Deixa eu colocar o meu aqui Dá um pause no vídeo pra não consumir muito tempo Beleza pessoal, já digitei meu login e senha Agora que ele pede pra clicar no Play Now Vamos ver como que vai aparecer aqui Parece que a tela ficou um pouco cortada Deixa eu ver se dá pra diminuir um pouco aqui Diminuir um pouco não dá certo Não, agora É, ele deu uma melhorada aqui Aí Deu aquela melhorada E eu posso acho que baixar um pouco o som aqui também Da Som do jogo para não encobrir a minha voz Beleza Tá, vamos lá Dia 2, dia 1 O que que eu tenho que fazer aqui? Get Tá Vamos de start Ah tá Será que não tem Ah tá Eu posso mudar aqui, né O azul, tá Ah, entendi Então, tô com uma verde aqui Vem aqui e jogo na verde Tá Beleza E, opa Peguei o jeito aqui já Verde Azul Cadê, cadê azul aqui? Verdinha de novo Tá pra cá Verde, verde, verde Tá aqui Olha, rapaz Eu tô ficando bom no troço, hein Vermelha Tá azul Azul de novo Verde Vermelha Verde Vermelha Vermelha Azul Verde Azul Azul Verde Vermelha Verde Ah, velho Você tá de sacanagem comigo, hein É mais difícil do que eu pensava Azul Verde agora Aí Verde Bom, é isso aí então, pessoal Se você gostou, deixa o seu gostei Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez A gente vai ficando por aqui, então Até o próximo vídeo A gente vai ficando por aqui, então A gente vai ficando por aqui, então